Nesta nova edição do Prémio, nós vamos ter uma oportunidade única, voltar a ser um sucesso. A Fundação Bial tem a edição do Prémio de Medicina Clínica, a data limite é 31 de agosto e vamos ter mais uma vez uma coisa muito boa. Vamos ter muitas candidaturas e vamos ter candidaturas de muita qualidade. O que nós estamos a pedir é que as pessoas percebam que nós estamos a cobrir tudo quanto é a medicina clínica, que vai desde os aspectos mais clínicos, terapêuticos, até às coisas mais próximas das pessoas, da prevenção, da comunidade, de tudo quanto é uma ciência, para além da ciência terapêutica, nós estamos a estimular muito que haja também uma colaboração grande por parte das pessoas que fazem uma medicina geral e familiar, pessoas que fazem prevenção, as pessoas que fazem atividades ligadas com os aspectos sociais da saúde. Reparem, este é um, no fundo, é um prémio da saúde, não é um prémio da doença. E eu estou muito, mas mesmo convencido que vai ser um sucesso esta nova edição.